Eu confesso pra vocês que esse de hoje era pra ser a estreia do quadro Rolê Aleatório aqui no NSF. E... só que não foi. É mesmo, é? O Keno acabou roubando a cena e foi o primeiro vídeo do nosso novo quadro Rolê Aleatório. Se você não viu, clica no card aí em cima, que ficou muito legal. Mas o que era pra ser a estreia e não foi do nosso Rolê Aleatório é sobre, claro, o cara dos Rolês Aleatórios. O primeiro e único, Ronaldinho Gaúcho. Desde antes de sua aposentadoria, há dois anos, o R10 já era craque em aparecer em situações, no mínimo, curiosas, se você não entende o contexto. E hoje eu tô aqui pra explicar por que o Ronaldinho é, sim, o rei dos Rolês Aleatórios. Vamos lá. O primeiro Rolê Aleatório de Ronaldinho faz tempo. Foi em 2004. Lembra daquele comercial da Pepsi? Lembra? Como é que é o comercial da Pepsi? Nada dos Rolês Aleatórios. Então ela lembra, cara. Em 2004, ele participou de um comercial da Pepsi que mostrava uma batalha medieval de um exército contra a habilidade de craques como, além de R10, Beckham, Totti, Roberto Carlos. Essa imagem aí virou meme. Em 2011, essa imagem rodou a internet. Ronaldinho batendo bola com uma tropa de seguranças armados observando. Era o lançamento da coleção especial de roupas do craque. Ronaldinho com um gorro, um poncho e um barquinho. Sim, rolou lá na Bolívia. O rolê do Ronaldinho boliviano aconteceu em 2013, em meio a Libertadores vencida com o Atlético Mineiro. Antes de um jogo contra o Strongest, em La Paz, o governador local homenageou o craque com os trajes típicos da região. Ronaldinho segurança em Dubai. Sim, foi o que aconteceu em 2015, numa gravação para um reality show chamado The Victorious, que visava novos talentos no futebol por lá. Disfarçado, R10 interrompeu uma partida de futebol e confiscou a bola. Como não surgiu nenhum grande talento lá nos elinados, eu acho que não deu muito certo essa história de reality show. Não, não é exatamente um Ronaldinho médico, mas é como o meme se espalhou. Em 2016, o bruxo visitou a fábrica de uma empresa parceira da NASA na Flórida. Então, tá mais pra Ronaldinho astronauta. Eu só não entendi o porquê dos óculos escuros. Irineu, você não sabe nem eu. Seguindo nossa linha do tempo, Ronaldinho em 2017 foi para as telinhas. Quer dizer, o meme, ao menos, indicava isso. Mas, na real, R10 se vestiu de Obi-Wan Kenobi. Eu falei certo? Kenobi. Mas, na real, R10 se vestiu de Obi-Wan Kenobi. Em um comercial da Heineken sobre a Liga dos Campeões. Claro que na internet, a foto virou Star Wars, o último gedible. Ronaldinho Gaúcho em meio a uma briga numa cena com Mike Tyson, Fabrício Verdun e Roy Nelson. Sim, ainda bem que eu falei cena. Este era o filme Kickboxer, A Retaliação, de 2018. Ronaldinho interpretava Ronaldo. Olha a criatividade. Ronaldinho interpretava Ronaldo. Um cara que ajudava o protagonista do filme a treinar para desafiar o campeão de um torneio clandestino de luta. Antes e pouco depois de oficializar a sua aposentadoria, o Ronaldinho realizou diversas turnês de despedida. Foram diversas mesmo. Foram jogos beneficentes em Marrocos, Kuwait, Índia, sendo que no caso indiano era um jogo de futsal, entre outros países aleatórios. E alguns minutos jogados por clubes profissionais também. Casos de Barcelona de Goiáquil, Cienciano, Independiente Santa Fé, Comunicaciones e Municipal, ambos da Guatemala. A última aventura do Ronaldinho foi lá em Assunção e não foi nada divertida para ele. Quer dizer, talvez até tenha sido. Ronaldinho ficou trancafiado antes disso virar moda no Brasil, devido à pandemia. No início de março, o craque, seu irmão e agente, Assis, entraram no Paraguai com documentos falsos. Inclusive documentos que parecem coisa saída de filme. Só cansou. Havaí. Aham. Tá, ficou bonito. Nem dá para desconfiar. Peraí, você mudou seu nome para McLovin? Ronaldinho e Assis estavam em Assunção a convite da empresária Dalia Lopes, a princípio, para a promoção de um cassino e ações em projetos sociais. Mas logo se viu que podia se tratar de um esquema de lavagem de dinheiro. Os dois ficaram um mês presos em uma penitenciária de segurança máxima em Assunção. Ronaldinho até fez parte do torneio de futsal dos detentos. Chegou a fazer cinco gols num jogo, atuando no time de Fernando González Carajalo, ex-presidente do Esportivo Luqueño. Time da primeira divisão paraguaia, preso por lavagem de dinheiro. Depois de um mês na cadeia, Ronaldinho e Assis cumpriram prisão domiciliar em um hotel em Assunção. E Ronaldinho seguiu nos rolês aleatórios, aparecendo em foto no Instagram como papagaio de pirata. Enfim, quase seis meses após desembarcarem em Assunção, ambos foram liberados. R10, inclusive, ficará em liberdade condicional por um ano. Ambos pagaram multas entre 500 e 600 mil reais e estão de volta ao Brasil. E aí, quando você fala em rolê aleatório e Ronaldinho Gaúcho, qual é a sua principal lembrança dessas que eu falei hoje? Deixa aqui nos comentários. Inscreva-se no canal, é sempre muito importante para nós. Deixe seu like também, aquela história toda aí. Tchau! Tchau!